Entre sombras misteriosas O meu sangue não me engana, como engana a fantasia La vemos de ir a viana, oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, la vemos de ir a viana Se o meu sangue não me engana, la vemos de ir a viana Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença Os pecados têm vinte anos, os remorços têm oitenta Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia La vemos de ir a viana, oh meu amor de algum dia Oh meu amor de algum dia, la vemos de ir a viana Se o meu sangue não me engana, la vemos de ir a viana O meu sangue não me engana, oh meu sangue não me engana Como dicen os portugueses, a esta dama de la canción portuguesa A esta reina del fado, senhoras e senhores Con ustedes en galas del sábado, Amalia Rodríguez Muchas gracias Muchísimas gracias Amalia, después de su éxito internacional en el Miden Creo que hace muy poco ha actuado usted en otro lugar importante del mundo ¿Dónde fue la última actuación de Amalia Rodríguez? Por lo menos muy grande es Nueva York Estados Unidos Sí Es muy grande el éxito de usted en todas partes, Amalia ¿A qué se debe? A su... A Dios Y a la voz y la personalidad de Amalia Rodríguez ¿Cómo se titula la primera canción que ha interpretado, Alegre Marchiña? La primera es, vemos de ir a viana Viana es una tierra portuguesa Y es una muchacha que dice a su amor Que a... Tiene que ir Tiene que ir a viana Porque es una tierra muy alegre, muy buena y muy bonita La segunda canción que será bonita, interpretada por Amalia Rodríguez Y dice que los... Que gitanos, verde gitanos De Jaime De Hadme Con esta creyenza Que los pecados tiene 20 años Y los remordimientos 80 Muy bien Ya ven ustedes cómo se parece a la filosofía portuguesa Pero no traduzco yo muy bien las palabras Sí que entiende muy bien a los poetas españoles Como Machado, García Lorca, etcétera Sí, me gustan mucho ¿Cómo se titula la segunda canción que va a usted interpretar, Amalia? Gai, gai vota Gaviota ¿Y la última? Mariquiñas Con ustedes, señores y señores La reina La gran dama de Portugal Amalia Rodríguez ¡Gracias! 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 Amor, ai, se caí no mar. Que perfeito coração. No meu peito matril. Meu amor, na tua mão. Nessa mão de caminha. Perfeito meu coração. Se um português marinheiro. Dos sete mares andorilho. Fosse quem saiba o primeiro. A contar-me o que inventasse. Se um olhar de novo brilho. Ao meu olhar se amassasse. Que perfeito coração. No meu peito bateria. Meu amor, na tua mão. Nessa mão onde cabia. Perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida. As aves todas do céu. Me dá, sem nada despedida. O teu olhar verdadeiro. O teu olhar verdadeiro. Nesse olhar que era só teu. Amor. Amor que fazes-te o primeiro. Que perfeito o meu coração. Que perfeito coração. Amor. Bateu o meu coração. Amor. 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 Foi no domingo passado que passei À casa onde vivia a mariquinhas Mas está tudo tão mudado que não vi a nenhum lado Estas janelas que tinham tabuinhas Do resto do chão ao telhado não vi nada, nada, nada Que pudesse recordar-me a mariquinhas E há um vídeo pegado e azulado Onde havia as tabuinhas Entrei onde era a sala, agora está Há secretário, sujeito que era em grinhas Mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra Nem espetadelas esportivas das vizinhas O tempo gravou a garra na ala daquela casa Onde às vezes patiscávamos sardinhas Quando em noites de guitarra e de barra Estava alegre a mariquinhas As janelas tão guerridas que ficavam Com cortinados que chita às pintinhas Perderam de toda graça porque é hoje uma vidraça Com cercaduras de lata às voltinhas E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinheiros Entregar ao desorário umas coisinhas Pois chega a esta desgraça toda a graça A casa da mariquinhas Para terem feito da casa o que fizeram Melhor fora que a mandassem para as aluninhas Pois ser casa de pinhor O que foi viver de amor A ideia que não cabe cá nas minhas Recordações de calor E das saudades de gosto Eu vou procurar esquecer Numas ginginhas Pois dar de beber a dor é o melhor Já dizia a mariquinhas Pois dar de beber a dor é o melhor Já dizia a mariquinhas Pois dar de beber a dor é o melhor